Você já ouviu falar sobre o PEMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Uberlândia? Caso não saiba desse importante programa da Secretaria de Cultura e Turismo de Uberlândia, vamos conhecer um pouco sobre ele. O PEMIC é um programa criado desde 2003 para estimular o cenário artístico-cultural do nosso município, realizando a captação e a distribuição de recursos para o setor cultural. Ou seja, ele realiza um incentivo financeiro a projetos da classe artística do município por meio de uma seleção anual, que é feita pela CAS, Comissão de Avaliação e Seleção de Projetos. O PEMIC tem dois tipos de mecanismos, o Fundo Municipal de Cultura, que direciona os valores diretamente na conta dos proponentes selecionados, e o Incentivo Fiscal, que direciona a autorização de captação de recursos de impostos de empresas e pessoas físicas. Para você, agente cultural do nosso município, que tem interesse em se inscrever para participar do PEMIC, acesse a página com os documentos disponíveis para conhecer e entender os processos de inscrição, habilitação, aprovação e utilização dos recursos. Você pode se inscrever como pessoa física ou jurídica, desde que seja de natureza prioritariamente cultural, sediado em Uberlândia e constituída há mais de dois anos. Para você, empresário e pessoa física que deseja participar do PEMIC, destinando seus impostos de ISSQN ou IPTU para os projetos do programa, entre em contato com a nossa equipe, que o auxiliaremos em todas as etapas do processo. Isso é importante, porque a sua empresa pode ser reconhecida com o selo Amigos da Cultura e ter sua marca aliada a projetos fantásticos de transformação sociocultural. Venha fazer parte desse movimento e fazer da nossa cidade um lugar melhor de se viver. Você pode conhecer as 12 áreas artístico-culturais contempladas no edital. Em caso de dúvidas ou maiores informações, nossos canais de contatos podem ser acionados pelo telefone 3214-3266, o e-mail pemic.mg.gov.br ou até mesmo fazer uma visita à equipe do PEMIC, aqui no Centro Municipal de Cultura, sediado na Praça Jaci de Assis, sem número centro. Conheça esse e os demais programas da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, além da nossa programação, nas redes sociais da Prefeitura de Berlândia. Para receber as notificações das nossas ações, se inscreva no canal da Prefeitura de Berlândia, curta, comente e compartilhe nossos conteúdos. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto